Fala galera do game, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal e hoje a gente vai conferir o mundo 2, a Duned Plains, a gente vai falar sobre fases, etapas, inimigos, secrets, fases secretas aqui, então não se esqueça de dar o seu like, dar o joinha aqui para apoiar e contribuir para o canal e bora lá que já dá rolo no vídeo, estamos perdendo aqui, já demos um start aqui na primeira fase, temos alguns inimigos, esse da peninha aqui, adorava a peninha, aqui o que você está vendo essa ruindade aí é como se esquecer de jogar, então não estou relembrando ainda como é que joga, depois de muito, mas muito tempo mesmo, estou relembrando mesmo, e esses inimigos eles soltam a peninha, só os que estão ali piscando como é bem sugestivo, o legal do design do jogo é isso, está tudo bem tranquilo para você entender como é que funciona, é só pegar a peninha dele e ser feliz e não ser acertado por uma bolinha, show, já estamos aqui no cano secreto, aqui não tem muito erro, é só acertar, fazer um match para ganhar uma vida bônus, e como eu disse, essa fase aqui, esse mundo 2, o Duned Plains, tem algumas saídinhas secretas, como ficar bem sugestivo no próprio mapa, na verdade, então a gente vai conferir algumas delas, eu não vou entrar nelas, para ser honesto, eu vou só conferir mesmo com vocês alguns pontos, vamos ver o que vocês querem, quem sabe, se esses vídeos aqui tiverem algum engajamento legal, a gente tenta explorar isso, vamos ver como é que vocês se comportam, senhores, mas vamos lá, já pegamos o nosso Yoshi aqui, não tem muito segredo, esses carinhas são meio chatinhos, né, tem hora que eles ficam correndo para cima de você, tem hora que eles jogam uma bolinha, é só tomar cuidado para não ser atingido, e perder o Yoshi que eu acabei de fazer, mas beleza, de novo perdi o Yoshi, difícil, e a diferença é que esse mundo tem várias dessas construções, se você tivesse habilitado aquele portalzinho, e perdi tudo aqui, perdi tudo, mas passei a fase, se você tivesse habilitado os quadradinhos, tinha como você ir correndo com a peninha, ele escala os quadrados, e aí você consegue liberar aqui, a direita, uma ghost house que dá acesso aos mundos, está ali no cano, não tem segredo, aqui é uma outra fase que tem ali do lado, dá para você pular para um laguinho, eu nunca gostei muito desse tipo de fase, para ser sincero, ela vai te empurrando para a direita, você não tem o que fazer, bom, eu acho que você consegue só jogar em linha dele, ele vai pegando os inimigos e você fica tranquilo, esses morceguinhos ali também não tem segredo nenhum, é só abaixar, para aqui ficar brigando com eles aí, peguei mais uma peninha, adoro peninha, meus poderes preferidos do Mario é a peninha e o poder de fogo, pena que não tem nada disso no Odyssey, aqui seria uma boa oportunidade de pegar os canos, não sei se eu tentei, não me esforcei muito não, essa é a verdade, fase é bem tranquilona como você está vendo, tem mais um secret ali, um quadradinho que tem que desbloquear, mas a gente já está chegando ao fim da fase, não se preocupa não, vamos chegar a um bônus aqui, aqui não tem bônus nenhum, é mais isso, passar por esse carinha aí, perder o Yoshi, e como ele corre, é meio chatão esse carinha, mas bem, aqui é ruindade mesmo, que você está vendo, pula, pula, pula e a gente já chega nessa fase bônus, esse bônus aí que eu simplesmente só pulei e fui embora, mas é como eu disse, eu não estou preocupado em fase bônus não, eu estou seguindo aqui, estou relembrando como é que funciona e tentando seguir em frente. A ideia do gameplay aqui é a gente seguir em frente e conseguir a maior quantidade de fases no mundo normal e chegar no Bowser lá na frente, e se tudo der certo, uma boa visualização, né, a gente tenta fazer algumas fases bônus aqui. Em tudo também dessa série de gameplays é para ter tempo, né, porque é complicado editar vídeo e tudo mais e trabalhar, sabe, para mim é bem difícil, mas conseguimos aqui mais um bônus, é só acertar seguros, eu quase consegui tudo, então foi bem. Pois bem, chegamos, outra Ghost House com alguns Secrets, mas aqui eu fui direto, como eu já falei, né, eu fui direto para a saída padrão. Bom, explicaçãozinha, né, é realmente, ele já dá dica ali, eu não costumava ler, na época eu nem sabia nada de inglês, eu lia, mas se você não pegar nada de se voltar, você tem um secretzinho ali para pular as versões. Aqui é, não dá para quebrar esse bloco, e esses fantásticos são chatinhos, eles não andam na sua frente, eles só esperem se virar de costa, e eu vou repetir algumas vezes esse negócio aqui, para conseguir pegar a porta bônus, né, e perder algumas energias aqui. Show de bola. A gente vai repetir mais algumas vezes isso, e logo vai aparecer a plantinha para a gente subir e finalizar a fase. Aqui, eu esqueci que tinha que pegar o bloco. Vamos pular aqui, e boa, já plantinha, segue a vida ali, e fechou mais uma fase. Opa, quase caiu. E o ruim, né, que eu saio com o Mario pequeno e nem peguei bônus ali. Essa foi bem ruim. Mas o que importa, como eu digo, é diversão. Teria ali um secret de ir para cima, uma fase. Mas vamos para a próxima, o D&D Play 3. E bora, porque essa é a fase de plataforma. Ainda não é necessariamente difícil, mas já começa a ter algumas plataformas complicadinhas ali. E é isso, agora quanto mais longe eu chego, mais destreinado eu estou e vai ficar mais difícil, mais evidente. Mario pequeno, apesar de ele ser mais charmosinho, bem legal o sprint dele, é mais complicadinho. Ih, perdi. Aqui ainda está tranquilo. Eu podia passar abaixado nele, na verdade. Show de bola. A ideia aqui é ir. Lembre que essas plataformas diretórias com skin eram muito complicadas. Aqui ele ensina a ir para a esquerda e para a direita. Acho que eu nunca usei isso no Super Nintendo, na época. On, off. Agora que começa a ficar divertido. Uh, quase caiu. Agora vamos acertar o on. Show de bola. O off para trocar o caminho. Poderia ter um secret ali, mas não. E metade da fase. Para isso que serve o checkpoint, né? Vai, Mario vai. Vou tentar pegar a peninha. Ih, não é a peninha. Mario bigodudo. Desenho dele bem, bem legal. Bora para... Como eu falei. É bônus. Se você souber pegar... Aqui a mãe, ó. Aqui repetiu. Tem que lembrar. Aqui eu já não lembrei de nada, não. Esse aqui foi ruim. Ó, mais uma vida aqui. E pulou. Fazer o quê? Agora vamos lá. Sem se afobar. Show. 30 pontos. Mais uma fase. Bora para o boss. Liberado o caminho para o palácio do Morton. Que é mais um filho do Bowser. Errei. Na verdade, é mais uma fase bônus. Que eu... Quase morri de graça ali. Achei que eu já ia no castelo. Ih, agora ficou difícil, hein, gente. Me coloquei uma armadilha aí. Tentar descer nos canos. Esse papai... Eu lembro desse cara. É chato. Se eu tivesse com a peninha, essa pedrinha aqui, eu podia fazer... Ah, não precisa, não. A própria pedrinha já faz isso. Beleza. Derrotei várias na sequência. Pegando bônus. Vamos lá. Não vi aquele cano. Deveria ter visto. Já foi. Pula o papai. O que é isso? É um papai noel que fica jogando esses martelos? Nunca não... Vamos pegar Yoshi de novo. Agora vai. Tentar pegar a estrelinha. Não pegou a estrelinha. Me dei mal. Ok, passou do papai noel dos pregos. Volta, Yoshi. Peguei. Foi. Ufa, e quanto bicho? É que eu não estou preocupado em fazer ponto, né? É uma pontuação super importante aqui nesse jogo. Te garante mais vidas. Ih, perdi Yoshi. Perdi tudo. Engraçado que os gumbins aí eles voltaram, mas o papai noel que ele é bom não. Será que é o papai noel que ele chama? Chegamos no fim da fase. Agora sim a gente vai pro final boss. Final boss é essa fase, né? Morton's Castle. Beleza, vamos entrar aqui. Essa é a primeira fase que tem esses bloquinhos. Eu demorei pra me ligar, mas com o Mario pequeno você pode simplesmente passar correndo aqui. Essa aqui que você tá vendo não é a minha primeira, mas na verdade minha terceira tentativa de passar essa fase. Você pode ver pelas vidas ali que mudou. Fiz um corte porque o controle quis ir passear, parou de funcionar, tive que dar um jeito. A segunda eu errei. Morrei a primeira, depois o controle errou. Agora vamos na terceira tentativa. Bom, sem muitas delongas, o conceito é bem simples. Subiu algumas escadas, passou algumas passagens que se movem e chega aqui na fortuna já conhecida do nosso inimigo, que é o Morton. E aí E aí E aí Tchau. Tchau. Basicamente você só tem que pular na cabeça dele e tomar cuidado para quando ele subir no teto ele não despencar em cima de você. Então saiu, pulou na casa dele, vai acelerar, aumentar um pouco a dificuldade no próximo. Segundo pulo aqui na cabecinha dele, beleza. Aí já fica mais bravo, já acelera o passo. O segredo é ficar mais no meio do mapa, não deixar ele ficar no canto que aí você não tem espaço. Mais três pulinhos na cabeça para resolver o problema, já derrotamos mais um Minion do Bowser. Fechando aqui a fase, a gente vai no crédito que é salvar mais um ovo de Yoshi. E hoje ele derrota, derruba o castelo na voadora, como você está vendo aí, bem estiloso. Então é isso, gente. Se você assistiu até aqui, muito obrigado pelo seu apoio. Veja aí o seu engajamento. Dependendo do engajamento pessoal, posso trazer algumas fases bônus ou não. A gente combina ali no chat, nos likes. E até a próxima. Tchau.